Oh Maria, rosa do meu jardim, tudo o que eu queria era você perto de mim. Oh Maria, na laia, na laia. Existem momentos em que a gente não pode errar. Na hora de votar, não esqueça os números dos candidatos e a sequência da votação. Leve a sua cola e faça bonito nessas eleições.